... Gente, já estamos em setembro Daqui a pouco é dezembro, é Natal E eu já vou começar a acompanha desse ano Pro Chocotone chegar Teve o Natal aí Devido a crise financeira Faltou Chocotone lá na pavona E aí eu fiz um samba Consegui ganhar o Chocotone E agora eu tô iniciando a acompanha desse ano Pra ver se tá bom de novo O refrão é assim Me ajuda assim É assim ó Eu tô cheio de fome, Natal na babuna não deixa o gotômente Só isso Eu tô cheio de fome, Natal na babuna não deixa o gotômente Eu falei pra você Tô cheio de fome, Natal na babuna não deixa o gotômente Era uma noite muito especial Chegava o Natal, deu cheio de fome Minha vó ligando pra geral Chamou-te a Cristina e tô na infone Na hora da ceia minha vó tá sozinha Voltou da cozinha pra Everolone O arroz tá cheio de uva passa O peru tá queimado e não tem chocotone Cadê? Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Esse ano vai ter esse eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Já são quase meia noite Geral tá com a cara no smartphone Todo mundo ostentando presente Minha vó ganhou dente, minha mãe se me pône Meu presente foi improvisado O Natal passado, o boné da Ciclone Ainda por cima o boné tá rasgado Eu desesperado atrás do chocotone Cadê? Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Eu falei pra você Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Esse ano vai ter Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Eu tô cheio de fone Natal na pavulha não tem chocotone Mas pode faltar a comida, mas nunca a cachaça ou a porrada de um nome Da bagunça do dia seguinte, na hora da faxina minha família some Eu vou assar um papacai, que é muito abusado e só toma barone Esse pombo verde que fala de tudo, mas só não me fala onde tá o chococone Cadê? Que eu deixei de fome, que eu deixei de fome Cadê? Que eu deixei de fome, que eu deixei de fome Cadê? Que eu deixei de fome Cadê? Que eu deixei de fome Eu lembrei de uma coisa que me falaram da sua sogra Sogra? Isso é um caso seríssimo Por que 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 tá acontecendo? Ela me falaram, não sei nem se é verdade Não, o que que acontece